Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Desde já, já peço a vocês pessoal, quem não for inscrito, que se inscrevam Deixem seu like, deixem seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Bom pessoal, hoje a gente tá de volta aqui com a série mods novos E olha que mapa top que eu venho trazer a vocês, tá? Quero agradecer mais uma vez aí a confiança do meu amigo NaimongMod, né? Parabéns pelo trabalho, Fazenda Sosa pessoal! Fazenda Sosa, é isso mesmo, mais um mapa do nosso grande amigo NaimongMod Saiu, hoje foi liberado, e se foi liberado, e se é top, vocês encontram aqui no nosso canal Peço a vocês que compartilhem o vídeo com a geral aí, para todos da comunidade receber o mapa O mapa foi liberado, peço a vocês que dê 5 estrelas lá, porque o mapa ficou top, tá? Parabéns aí meu amigo NaimongMod mais uma vez, tá? Pessoal, é... Venho mais uma vez reforçar vocês aí, que o nosso canal tá com a meta de 200 seguidores Lá na nossa página do Facebook, tá? Então peço a vocês aí, que eu vou liberar um pack de mapa para vocês, né? Por os meus mapas que eu fiz no FS19 Pessoal que ainda não tem, eu vou liberar esse pack e vai sair lá na nossa página, tá? O link da página tá aqui na descrição do vídeo Se vocês puderem compartilhar, com a geral aí, tá? O pack de mapa vai sair assim que bater os 200 seguidores lá na página, tá? Vamos que vamos Se vocês quiserem também fazer alguma doação O Pix tá aí na descrição do vídeo, ok? Pessoal, fazendo a soja para vocês Mapa 2x Top pra caramba Fica comigo aí até o final do vídeo Que vocês vão entender melhor, tá? Pessoal, vou dar um comando aqui rapidinho Para a gente dar aquela voada top aí Peço a vocês aí que compartilhem com O pessoal da geral aí Para que todos recebam O mapa, ok? Pessoal, ó A gente já começa aqui pela loja, tá? A gente já começa aqui pela loja O mapa tem tráfego de carros, tá? Olha isso Olha lá Tráfego de carros, ponta a ponta Ó Aqui a gente tem os pontos de venda, ó Ponto de venda de algodão Pelo que dá para a gente perceber A gente indo direto aqui, ó A gente chega na cidadezinha também, ó Tem um bairro afastado aqui Algumas casas Aqui o asfalto segue Né? Aqui a gente tem a cidade na beira do mar Olha lá Na beira do mar Ó Olha lá o porto de embarcação, né? O navio já carregou Tá indo embora, ó Ó Aqui a gente tem Uma praia, né? Tem uma casa de praia aqui Ó Aqui o porto de embarcação Ó O navio encostou aqui para carregar e vai embora Tem um barcozinho pequeno aqui, ó lá O navio carregou, tá indo embora Vai embora Vai embora Ó o porto O guindaste para carregar os vagões Bora lá pessoal, bora deixar o like aí e compartilhar porque o mapa está top para vocês Parabéns ao meu amigo Naimung Modin, tá? Eu recebi o mapa ontem pessoal Recebi o mapa ontem, então Já testei, o mapa ficou show de bola Espero que vocês gostem também, tá? Ó, o mapa tem campos pequenos E campos médios, né? É um mapa de médio porte Olha para vocês verem, ó Ó, o tráfego Ó, tudo na beira da praia pessoal, ó Ó, tem algumas casas aqui, ó Olha que top isso Restaurante Olha lá Olha os campos como é que ficou pessoal Olha o relevo do mapa, ó Olha lá Ficou muito top pessoal Ó Ó, tem os prédios aqui, ó Ó Aqui pessoal tem Uma Um BGA Tá? Onde a gente vai estar conseguindo Tá vendendo silagem É... O adubo orgânico, né? Que é o strume O adubo líquido Também a gente vai estar conseguindo vender aqui Olha lá O bunker de silo Né? Que é onde a gente vai conseguir vender a silagem Aqui a gente tem água Né? O mapa também tem essa variedade aí Por ser rico em água Como vocês podem ver, ó Tem água Tem uma vasta abundância em água Tem um mar também Que corta uma parte do mapa, ó Olha o relevo Ó A plantação de eucalipto aqui A gente quiser trabalhar com o eucalipto, ó O asfalto Tráfego de carros, ó Ó Aqui a gente tem um ponto de venda Tem um armazém aqui, ó Olha lá Onde a gente consegue entrar pra ir nele, hein? Ah, tá Tem a rodovia aqui, ó Ó Entrou ali, ó Postou aqui A gente vai estar conseguindo vender Já já a gente vai estar falando o nome dos pontos de venda Tudo certinho, ó Olha lá Aqui tem mais um ponto de venda Esse aqui é maior, ó Olha lá Esse aqui é maiorzinho Aqui a gente tem a calcareira, pessoal, ó Olha lá A gente encostou aqui Vamos conseguir estar vendendo Vendendo não Tá comprando o nosso calcareira pra levar pra roça Ó Bem top Calcareira muito boa Ficou muito boa Parabéns aí, o Naimon Olha isso Olha os campos, pessoal Esse campo aqui é de médio porte, né? Como a gente dá pra perceber O mapa vai atender aí, pessoal O pessoal que gosta de jogar em mapa de campo médio, né? Não um grande, mas um campo médio Aí, ó Agronaimung Olha lá Olha o relevo, turma Olha que top Ó Olha, tem uma casa aqui, ó Tudo bem, ó Aqui a gente tem a madeireira Os pontos de venda de madeira Bem aqui em cima no alto da serra Olha os campos, pessoal Campos grandes, né? Ou seja, médios aqui Não é tão grande De pequena parte também Olha lá Tem alguns ali, ó Olha o tráfico de veículos no mapa Meu mouse tá bugando Olha lá Aqui a gente tem a sede da fazenda, pessoal Entrou aqui, desceu Olha lá Tem algumas represas aqui, ó E tem um campo bem pequenininho aqui, ó No canto Tem um silo da fazenda, tá? Olha que top essa sede, pessoal Ó As máquinas que a gente vai começar, ó Aqui a gente vai começar com Valtra série S, parece? Deixa eu só dar uma olhada aqui Ó A gente vai começar com Valtra Aqui a gente tem uma colheitadeira, uma 540 Aqui também a gente tem um Fendit Fenditzinho ali, uma bomba de passar veneno Aqui a gente tem uma plataforma de soja Dentro do armazém aqui a gente tem um Valtra Já com a carreta pra puxar a safra Aqui a gente tem o Curral das Vacas Ó Tem o Curral das Vacas Onde a gente tira o esterco, ó O adubo líquido Onde a gente coloca a água, tudo certinho O trato Pra elas Aqui já tem um outro campo também, ó Feijão Crioca Ó Ó Ó a cachoeirinha, turma Ó O mapa tem bastante água Então Ficou um mapa muito top Parabéns aí ao nosso amigo Naimongo Muito obrigado aí pela confiança Muito obrigado aí de coração Pela confiança Por ter mandado esse trabalho pra gente Antecipado aí É O mapa Ia sair hoje pela manhã E ontem Eu já tinha o mapa Muito obrigado aí de coração a todos Pessoal, vamos tá falando agora É Do Dos pontos de venda Vamos tá falando do mapa em si Né Vamos voltar aqui pra loja outra vez Vamos tá falando aqui agora do PDA Pessoal, lembrando que é o mapa 2X, tá Mapa com missão Mapa com missão Os campos todos com missão É um mapa que vai contar aí com Se eu não me engano 16 campos Com missão Né Tem mais campos pra gente tá abrindo também Ó Trabalhando também se a gente quiser Pelo que eu vejo Ó Vamos dar uma olhada aqui ó Isso Dá pra gente abrir e trabalhar normal Ó Se a gente quiser partir ele De repente fazer alguma coisa Mas tem 16 campos com missão Todos separadinhos ó Borda totalmente comprável Ó Agronaimong A sede da fazenda aqui embaixo Campo 11 A gente já vai começar com ele Olha que top Ó Borda totalmente comprável O mapa em si Tem os pontos de venda ó Agrocargil ó Agronaimong Agronaimong Aliás desculpa Casa dos Fardos Cotton Sosa Grãos Beira Mar E o Porto Tá Ó A cana a gente vai tá conseguindo vender Na Agronaimong E Na Agronaimong Aí ó Silagem Capim ó Palha Tudo vai Tudo O ponto de venda que vai tá comprando Isso aí vai ser na Casa dos Fardos Tá ok O mapa conta com Feijão Carioca Sorgo E feijão Preto Tá Então vai contar aí com duas variedades de feijão Mais o sorgo Na parte do Multifruti Tá ok Então não se esqueça pessoal Baixa o mapa Porque ficou top Parabéns ao meu amigo lá em Mong O link original pra download Vai estar lá embaixo Nos comentários fixado Ok Esse foi o vídeo de hoje Peço a vocês aí que deixem o like Compartilhem a nossa página Não se esqueçam tá Assim que bater os 200 seguidores lá O pack de mapas vai sair pra vocês Ok Dez cinco estrelas que o mapa é top Fiquem com Deus E até a próxima Fui Tchau